E a versão beta do WhatsApp recebeu uma função realmente muito legal que vale o download. E na descrição eu deixei um link do review que saiu ontem, do M1, um smartphone com 6GB de RAM e 64GB de memória interna. Com ele você roda qualquer game e app pesado que você quiser. O legal é o preço, R$ 700. Então clica aí, você vai dar uma olhada no review e ver se o aparelho é interessante ou não para você. Em relação ao WhatsApp, como eu falei, uma versão beta nova, 2.17.375. Na descrição eu vou deixar o link para download. Basicamente ela ganhou uma função muito legal que notifica os seus contatos caso você altere o número do seu telefone, desculpa. O número do seu chip. Alterou o número, automaticamente o WhatsApp já envia uma mensagem para os seus contatos. Fulano de tal, alterou o número, o número novo é esse, blá blá blá. Você também pode personalizar isso. Eu quero que pessoa tal, pessoa tal e pessoa tal não receba esse aviso. Você pode mexer nisso. Por enquanto é uma função da versão beta, mas provavelmente dentro de alguns dias, semanas, vai chegar na versão final também. Caso você não queira ter acesso agora, é só aguardar. Se não, você pode baixar o APK, que como eu falei, o link está na descrição. Beleza? Além disso, na descrição tem o link do vídeo, do review do celular. E é isso, eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.